Isso aí, Samanta, eu diria pra você que foi um dia importante para o handball de Cascavel e no estado do Paraná porque nós tivemos aí as semifinais da Liga Nacional lá em Belo Horizonte e olha, o time do Cascavel Hand, as meninas do técnico Neu de Zenate fizeram um jogaço contra um adversário que era apontado como favorito Pinheiros, tradicionalismo em termos de handball nacional e deu Pinheiros, vitória então por 31 a 27, mas as meninas fizeram um grande jogo inclusive no fim do dia estava todo mundo meio chateado porque elas perceberam que era possível derrotar um gigante do handball brasileiro no entanto, as meninas foram derrotadas, antes disso o Maringá também foi superado pelo clube português lá de Pernambuco então a final da Liga nessa sexta-feira vai ser entre Pinheiros e clube português e as meninas do handball que nós vimos algumas imagens aí inclusive tínhamos comentado da possibilidade exatamente, as meninas então agora vão em busca da medalha de bronze a medalha de bronze, o terceiro lugar na Liga Nacional amanhã 3 da tarde mais um confronto entre Cascavel e Maringá no handball agora nesse jogo que ele ganhou um peso interessante pela rivalidade entre as duas equipes amanhã valendo o terceiro lugar na Liga Nacional uma grande campanha para as duas equipes paranaenses em especial para as meninas do técnico Neu de Zenate que a gente tem até um carinho grande por elas também nessa hora E aí